salve rapaziada aqui está no canal da minha mãe e ela quer mostrar o que ela trouxe de Minas é isso mesmo vou mostrar aqui pessoal olha acabei de chegar de viagem trouxe muita coisa trouxe bagagem eu acho que foi grande hein o Uber quase não me trazia de tanta coisa que era biscoito mineiro de polvilho trouxe fruta abacate carambola é seriguela farinha para fazer farofa trouxe pinha trouxe também olha quantos queijos queijo você vai para onde onde eu vou é porque você trouxe uma pinha velho não faz graça os queijos não é só meu é para dividir com a minha irmã tem requeijão linguiça caseira tem um burro para fazer suco piquinho para pôr no arroz não tem abóbora até abóbora pessoal tem também rapadura quantas rapadura doce de mamão que parece bonitinho é inclusive os biscoitos agradecer minha cunhada até o catarino até o catarino tá experimentando das coisas meu deus tô arrumando as bagunças não repara gente é isso aí e eu peço para o pessoal quem gostou dá um like aí no canal da Cleide Borges e se inscreve se inscreve se inscreva